Após a derrota do Havik Titã, eu retornei ao templo. Porém, minha fúria persistia. Fúria contra a tolice de Bi-Han, a traição de Kuai Liang, e por Cyrex ter debandado para os Shirai Ryu. Por isso, quando Quan Chi propôs eliminarmos o clã insurgente, eu dei ouvidos. Em troca pelos serviços, Quan Chi me pediu para encontrar um amuleto que tinha sido guardado no Templo dos Elementos. Uma missão difícil contra guardiões poderosos. Porém, seria aproveitosa para eliminar os rivais dos Lin Kuei. Mas antes de achar o amuleto, encontrei Bi-Han. Ele estava aprisionado, esquecido. Embora Liu Kang tivesse prometido restaurar a glória dele. Após resgatar Bi-Han, não me importei mais em encontrar o tesouro de Quan Chi. Nunca perdoarei a traição de Liu Kang. Mesmo que ele seja um Deus, eu me vingarei dele. Obrigado.